Fala, queridões! Tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje é um vídeo que vocês pediram muito, que é falando sobre ruivo. Então, eu vou trazer aqui alguns ruivos bem legais e vou mostrar a vocês os tons que são esses ruivos, pra se você quiser ficar ruivo ou ruiva, você saber que tom usar, tá bom? Então, antes de ir pro vídeo dos ruivos, eu quero falar com você, que é novo no canal. É a sua primeira vez aqui? Se for prazer, eu sou o Rafa Bartoski, seja super bem-vindo ao meu canal, aproveita esse momento e se inscreve. E é claro, vai, deixa seu like, porque eu sei que, queridão, queridona, já deixa o like bem no início. Bom, vamos lá então. Recentemente eu mostrei um tom de ruivo e muita gente gostou e pediu pra eu falar que cor que eu usei aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Foi esse aqui. Olha que tom bonito. Bom, esse cabelo aqui, gente, ele é super enrolado. Aquele enrolado que fica aquele blecão assim, ele tem progressiva, tá? E foi descolorido pra passar esse tom de ruivo. Que já já eu vou falar pra vocês qual é. Porque agora eu vou mostrar pra vocês alguns tons de ruivo que eu gosto, né? Que existem vários tons de ruivo, uma infinidade de tons de ruivo. Eu vou mostrar os que eu mais gosto hoje e vou trazendo outros tons pra esse vídeo não ficar tão grande também, né? Lembrando, gente, que pra ficar ruivo, o ideal é o quê? É o cabelo estar já num tom legal pra o tom de ruivo que você quer. Tem tons de ruivo que são escuros, né? Então esses não precisam estar claros. Mais um tom de ruivo tipo esse aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, esse aqui, ó, que é o 834. É o tom do 834. Aqui, ó, esse ruivo aqui. Não tem como chegar nesse ruivo apenas com coloração. Você pegar a coloração, né, com a X de 30 e passar num cabelo preto. Vai ficar manchado. Você tem que dar uma leve clareada no cabelo pra ele chegar nesse tom. Entendeu? Porque muita gente a caixa da tinta, né, e vê lá e fala, deixa eu passar no meu cabelo. Aí passa, a raiz fica mais clara e o resto fica mais manchado. Deixa eu mostrar mais uns tons desses tons aqui, ó. Ó, nesse mesmo tom. Esse tom é o 834, que é o 8, quer dizer que tá na altura do tom 8. O 3 é dourado e o 4 é um acobreado. Então, ó, olha que lindo esse tom, né, gente? E o ruivo, né, querendo ou não, você vê que ele fica umas nuances de acordo com a iluminação, né? E ali em cima parece que tá um pouquinho mais clara e aqui parece que tá mais laranja. É por conta do reflexo da luz, que tá igualzinho, tá? Outra coisa também muito importante. O ruivo, gente, ele mancha muito, viu? Se não souber aplicar num cabelo, o cabelo fica todo manchado. Ó, outros tons aqui, numa versão lisa. Como você pode ver, ele é um pouco mais dourado. Por quê? Porque ele é o 834, ele contém um pouco de dourado. Ó, esse aqui, deixa eu ver. Ó, esse aqui também, ele é um pouquinho, eita, ele é um pouquinho mais fechado, esse ruivo aqui. Mas ele é no mesmo tom, do 834. Também é que tá com filtro, eu tô vendo o rostelo, tá com filtro. Mas é o 834 também. Ó, tem uma versão masculina também, que esse aqui é um ruivo natural, né? Que é o mais próximo desse tom, do 834. É que tudo depende também de como tá a tela de vocês, né? Na minha tela, tudo depende, porque os tons mudam um pouquinho. Mas esse aqui é na altura do 834 também. Esse aqui, ó, a iluminação tá um pouquinho mais clara. Ó, olha que incrível isso, gente. Tem a sobrancelha dele. Ele é ruivo mesmo, ó, cheio de sardinhas. Então, esse aqui é um tom de ruivo que eu gosto mesmo. Que é o ruivo que ele puxa pro dourado. É o ruivo dourado acobreado. Acobreado. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui umas marcas de tintas que eu mais gosto pra vocês. Porque tem sim, gente. Marcas que tem tons de tinta melhor, sabe? No ruivo. Tons de ruivo. Esse aqui são as duas marcas que eu mais gosto. Que é a Ígora e que é a Magihel. Na minha opinião, essas duas são as que tem os tons de ruivo mais bonito. Também tem a marca Yellow que eu gosto também. Só que ela não tem uma infinidade de cores como essas duas. Então eu gosto bastante. Ó, mas pra quem gosta daquele ruivo que é um pouco mais alaranjado. Aquele ruivo bem laranja. Ruivão mesmo. Eu indico pra vocês o 8.4. Tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês uma capinha da tinta. Pra vocês saberem qual que é. Ó, 8.4. Deixa eu ver aqui. Cadê, cadê, cadê você que era assim de coração grudado em mim? Cadê você que não está? Cadê você que eu não tô achando? Aqui. É isso aqui. Ó, 8.4 é o quê? É o loiro claro cobre, né? Tem algumas marcas de tinta que mudam o nome. Por isso que é bom sempre a gente ir pelo número. Então esses dois tons são os tons que eu mais gosto. Deixa eu mostrar pra vocês o tom que é esse. Do 8.4. Tá aquele mais laranja. É o tom que a Marina Rui Barbosa já usou por muito tempo. Ela fica entre aquele meio dourado, né? E meio, entre esse meio alaranjado. Ó, esse aqui tá um pouquinho pra mais dourado. Mas eu gosto também. É que tipo assim, gente. As misturas, quanto mais você coloca o acobreado, um pouco mais ele puxa pro acobreado. Quanto mais você coloca o dourado, mais ele puxa pro dourado. Eu vou falar pra vocês aqui algumas depois como é que se faz a mistura. Ó, esse aqui, ó. Esse cabelo é um cabelo 8.4. Que é aquele ruivo bem laranja. Tá vendo como é lindo? Misericórdia. Essa ela tá numa festa de só ruivo. Tá vendo lá atrás um bando de ruiva? Tem uma festa que se reúne um monte de ruiva. Enfim, bora pro próximo aqui. Ó, essa aqui, olha. Ó, essa aqui dá pra ver já. Que o tom do cabelo dela tava esse tom. E ela passou o 8.4 e ficou nesse tom. Aqui ela já estava com o cabelo claro. Tá vendo? As pontas. Então foi por isso que ficou esse tom bem legal. A raiz dela não é tão escura, tá? Mas tá natural. E isso é bem legal por quê? Porque fica legal quando a raiz fica um pouquinho mais escura e vai clareando as pontas. O que não pode é o quê? É ficar um ruivo claro em cima e as pontas mais escuras. Aí fica o cão. Ó, deixa eu ver outra aqui. Ó, outra também que eu adoro, que é a Clary do Shadowhunters. Ela usa esse tom, o 8.4, que é o ruivo bem laranja. Olha. Nossa, linda, né? Olha esse ruivo. Muito laranja. Então, gente, o ruivo tem uma infinidade de cores pra você fazer. Você pode misturar, né, duas tintas e fazer vários tons dela. Então o ruivo tem uma infinidade pra você brincar com os tons. Você passou um tom mais claro, você quer escurecer, quer ficar mais acobreado, quer ficar mais laranja, quer ficar mais pro vermelho, quer ficar mais pro cobre. Você pode ir mudando. Então aquele cabelo que eu passei no início pra vocês, quer dizer, deixa eu mostrar de novo. Esse é um cabelo que ele tava escuro, ele tem progressiva também, tá bom? Então eu fiz uma shampoo usada nele pra ele clarear no tom de 8. E eu apliquei uma mistura de 8, 3, 4 com o 7, 7, que é quase um chocolate, sabe? Então essa mistura fez ficar esse tom. E pra mim ele aproxima do tom doce de leite, né? Então esse tom doce de leite tem várias formas de se fazer, né? Eu gosto mais puxado pra esse. Mas o que mais lembra doce de leite é a mistura de três cores. É o 8, 7, o 8, 3 e o 8, 4. Você faz a mistura, né? Por igual e ele fica naquele tom perfeito de doce de leite. E isso também você pode dosar se você quer ele mais claro, se você quer ele mais escuro, com o número da frente, no caso. 7, 7, 7, 4 mais 7, 3. Entendeu? Enfim, essas são as cores principais de ruivo que chamam a atenção, né? Que todo mundo gosta. Mas tem tons mais claros e tons mais escuros, que se vocês quiserem eu trago pra vocês. E se por acaso você aí fez a transformação de ruivo, manda pra mim, tá bom? Que eu reajo aqui e a gente vê como que ficaria, se ficou legal o seu cabelo, né? Aí a gente dá a opinião. Bom, é isso aí então. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, é claro, clica em gostei, compartilha nas suas redes sociais, porque eu rápido vou ficando por aqui. E vocês, é claro, fiquem com Deus, se inscrevam no canal. Abraço pra todos e tchau!